Fala galera, tá começando mais um vídeo, ainda Rugeiro está colocando o nome de Carol Servilha nos vídeos dele, porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso, porém eu vou fazer esse agora, atualizando para ver se realmente ele está ainda colocando o nome de Carol para chamar a atenção do público para o vídeo, no caso, os vídeos dele, né? Vamos nessa! Como eu expliquei em um vídeo anterior, que eu falei sobre isso, as tags que a gente coloca nos nossos vídeos servem para quando o telespectador, vocês que estão me assistindo, pesquisar esse nome específico que nós colocamos em nossos vídeos, possivelmente o YouTube vai mostrar o vídeo, vai sugerir esse vídeo para você que está pesquisando esse nome. Então, no caso, Rugeiro ainda está colocando o nome de Carol Servilha nos vídeos dele, né? Por caso, mano, já que ele, tipo, esqueceu Carol, porque ele fica colocando o nome de Carol nos vídeos dele, nas tags, né? Por que? Então, quer dizer que fica pensando, né? Na mente, o tempo todo, porque é ele que coloca com os próprios dedos no teclado, aí escreve lá, Carol Servilha. Agora eu vou diminuir a tela, né? E vou entrar aqui no canal do YouTube de Rugeiro, né? Vamos nessa! Vou mostrar umas coisitas. Chama! Bom, eu estou aqui já dentro, como vocês estão vendo. Aqui eu vou mostrar esse primeiro vídeo aqui de Rugeiro, né? Que no caso seria a canção poeta, né? Acústica, né? Versão acústica, que ele colocou há três semanas atrás. Beleza! Vamos nessa! É, clicar aqui, né? Deixa eu pesquisar aqui. É, e ler, dar um pause aqui. Que coisa, mano. É, mas vocês têm que vir aqui, ó. No caso aqui, eu tô no computador, galera. Eu estou, mano, eu estou no computador. Não estou no meu celular, ok? Não estou no aplicativo do YouTube, né? Eu não estou. Eu estou no meu computador, no Google Chrome, usando uma extensão especial para ver essas tags que são ocultas, ok? Aí, eu não vou dizer aqui qual é o nome da extensão, né? Porque eu não vou fazer propaganda dessa extensão. Baixa essa extensão, não sei o quê, né? Vai saber, né? Bom... Mas aí, vocês podem pesquisar aí, se vocês têm algum conhecimento, né? Um pouquinho, assim, vamos dizer, avançado, né? Né? Vocês conseguem, é, com facilidade, né? Achar essa extensão, ok? Bom, vamos nessa. Aí, vocês vêm aqui, em... Clica aí, em... Mostrar mais, 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 né? E as tags já vão estar aqui embaixo, ó. Né? Que elas vão estar logo abaixo, né? Da descrição, no caso, né? Então, não teria aqui essa parte. Bom, continuando. É... Vamos lá. As tags que o Rogério colocou, dessa vez, foi o seguinte, né? Aqui é o Rogério, Oficial, Rogério Pasquarelli, Rogelaria. E, menina, é isso, hein, meu irmão? Bota num negócio desse feio por aqui. Rogério, Rogério Pasquarelli, Mia, Emília, apenas são as doze, letra. Aqui, Carol, Sevilha. Não tem jeito, não sai da mente do rapaz, não. É o nome de Carol. Ué? Que coisa, meu irmão. É... Maicon, Tini, Yatra. É... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de Candy. Violeta e Violeta. Espera um pouco aí, galera. Live, tal, besteira. É... Camila. Pô, é de Belê, né? Não tem... Não tem Candelária aqui. Desistiu de Candelária mesmo. É... Mas botou Rogelária. Ninguém pesquisa Rogelária. Sem sentido esse Rogério. Bom, é... Agora ele colocou aqui, mano, como vocês estão vendo. Violeta. Não é isso. E por que não colocou Soiluna? Hein? Metraíra, né? Peguei no Fraga, hein? Cadê Soiluna que não tem? Botou Violeta duas vezes, hein? Violeta com um T e Violeta com dois T, porque a galera pesquisa com um T. E tem uns que pesquisa com dois T. No caso, seria o certo com dois T. De Tatu. Galera, agora eu vou mostrar outra coisa interessante, né? Em outro vídeo, né? Não de Rogério. Porém, né? Rogério participou. E eu vou mostrar as tags lá, né? Pra vocês verem como é diferente, né? No caso, eu vou mostrar a nova canção dele, né? Que ele participou lá do grupo Três Dedos, né? Vamos nessa. Como vocês estão vendo, aí, né? Eu tô aqui já no vídeo, já, dos Três Dedos. É Três Dedos mesmo, galera. É tipo... Aqui, ó, o nome do canal. Três Dedos. Não é zoeira, não. É meio estranho, né, galera? Bom, Três Dedos, Rogério. Por isso, estou aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aí referente a Carol, né? Porque todo mundo é colocando a parada Carol, né? O nome. Aí fica um negócio desse. No caso aí, Rogério não administra esse canal, né? É os rapazes aí. Vamos ver aí. Botei aqui, aqui, ó. Hashtag, Rogério. Olha, colocou, sou iluna. Tá vendo? Tá vendo, Rogério? Botou violeta, com T. Música, provavelmente, tal, 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 tal. Só botou bem pouquinha coisa, né? Não precisa exagerar, não. Rogério é um desespero, né? Bota tanta tag. Nome de todo tipo. Desespero é isso. Ainda disse que não liga pra números. Ai, ai. Bom, aqui, como vocês estão vendo, né? Os caras não colocaram o nome de Carol. Porém, colocou sou iluna. Por que colocou sou iluna? Por causa que Rogério é de sou iluna. É simples assim. Rogério é... Tipo, sem cabeça. Como é que não coloca sou iluna? E todo mundo pesquisa? Ainda sou iluna. Ninguém pesquisa violeta, não. Ninguém nem sabe o que é isso. Resumo do vídeo, galera. O que eu quis dizer aí com esse vídeo? Bom, é... Eu quis mostrar para vocês que ainda Rogério pensa em Carol Sevilha o tempo todo. Por que isso? Bom, se ele não gostasse dela Ele naturalmente não iria colocar o nome dela Nos vídeos dele. É simples, é fato isso, né? Porque não tem condições, né? A pessoa colocar o nome de uma pessoa Nos vídeos... Nos vídeos dela, né, mano? Não tem condições um negócio desse. Porque a pessoa que está escrevendo ali Iria se sentir ruim, né? Assim, tipo... Colocar o nome de uma pessoa que... Que não gosta nos vídeos Não tinha condições um negócio desse. Então, Rogério, né? Sente afeto realmente por Carol, né? Porque colocou o nome Então quer dizer que gosta Então quer dizer que pensa nela ainda, né? E é recente, né? Três semanas atrás O menino colocou o nome de Carol Então... Sabe lá, Deus, né? O que ele faz, né? Nas escondidas, né? Nas mensagens aí privadas Com Carol, então... Galera, e na sua opinião aí? Ele coloca o nome de Carol Nos vídeos dele, né? Porque ainda pensa nela Ou simplesmente Por interesse, né? Próprio Também pode ser, né? Será que o menino é desse jeito? Interesseiro, meu irmão Pegando só o nome de Carol Pra ganhar fama Bom, eu vou pensar Que ele gosta de Carol, né? Por enquanto Vou pensar isso Mas... Tenho minhas dúvidas também A respeito sobre isso E aí? Qual é a sua opinião aí Sobre isso, galera? Deixa aí nos comentários É isso Bom, galera Eu vou ficando por aqui Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado E... Até o próximo É nóis Tamo juntos, galera E... Fechou, meu... Tchau 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 Tchau